Caras e caros compatriotas, ao aproximar o fim do ano, não escapamos ao natural exercício de olhar para o ano que está prestes a acabar, ao mesmo tempo que fazemos planos para o futuro. Para mim, o ano de 2013 ficará marcado como um ano de revelação para todos os santos-menses. Uma revelação triste, não desejável, perturbadora, mas carregada de verdades classadoras, indiscutivas, necessárias e oportunas. Hoje, sabemos todos quem é Manuel Pinto da Costa, quem são os seus fiéis cúmplices, quais as suas intenções, os seus objetivos, as suas limitações e incompetências. E, sobretudo, qual é a postura moral e ética desse grupo de homens e mulheres que, em nome de um povo, de um Estado, de uma nação e de partidos políticos, estão a aplicar um programa sistemático de aproveitamento brutal e pessoal do Estado e de todo e qualquer bem público ou riqueza nacional. Não há dúvidas que Santo Meio Primo se regrediu este ano em todos os aspectos, particularmente no domínio da democracia, das liberdades, do desenvolvimento econômico e social, da transparência e no seu ranking internacional. Os santumenses estão hoje mais pobres, as empresas estão com mais dificuldades e os trabalhadores mais descrentes e menos motivados. Essas mulheres e esses homens mentiram aos jovens, mentiram aos funcionários públicos, mentiram aos intelectuais, mentiram aos militares e às forças de segurança, mentiram à comunidade internacional e, por fim, mentiram a eles e entre eles mesmos. Essas mulheres e esses homens deram a pior imagem que se podia esperar de dirigentes políticos e, consequentemente, criaram na alma coletiva de todos os santumenses um profundo sentimento de incredulidade, desesperança e de estarmos a derivar coletivamente para o abismo e a escuridão. Conscientes do mal que estão a fazer, essas mulheres e esses homens isolaram-se, afastaram-se orgulhosamente do povo pequeno e da nação inteira, convencidos que somos um povo cubado que esconde e encolhe ao ver uma metralhadora ou um blindado. Com tanta certeza da sua força, venderam-nos arroz podre, adquirido com o nosso próprio dinheiro, recusaram arrogantemente dialogar com os sindicatos e os trabalhadores gravistas, destruíram obras da Câmara a favor dos jovens, abandonaram a região autónoma do Príncipe, deixaram morrer as pessoas no hospital sem medicamentos, impediram do seu emprego honesto de pais de famílias, perseguiram e mancharam levianamente o nome de antigos e respeitados ministros. Arrogantes, incorrigíveis e sem perspectivas, levaram o país a reviver as sombras horas do Partido Único, do culto da personalidade e do Partido Estado, sem leis nem regras. Este ano de 2013 foi realmente bastante revelador. O Presidente da República, Manuel Pino da Costa, como político, jamais voltará a enganar os santomenses. Somos todos testemunhas de uma revelação que nos elimina a todos e nos mostra as verdadeiras caras de quem pretende governar em proveito próprio. Uma revelação que deve dar-nos força, coragem, determinação e lucidez para percebermos o mal que estão a fazer ao nosso país e tudo fazer para que o Manuel Pino da Costa e os seus se submetam à lei, à vontade e ao voto do povo nas urnas, o mais cedo possível e jamais após julho de 2014, como pretendem com o falso diálogo nacional, manobra dilatória e de diversão inventada para esconder a sua incapacidade de colocar o país no caminho do progresso e do bem-estar. Estamos perante uma revelação que nos obriga, para a nossa própria salvação e dos nossos filhos, a combater com todos os meios ao nosso alcance este grupo que se instalou no poder até a vitória final, porque representam um perigo que ameaça seriamente o nosso futuro coletivo. O ano de 2014 não pode de forma nenhuma ser vivida da mesma maneira que o ano de 2013. O próximo ano tem de devolver-nos a liberdade de falar, de pensar e de exprimir, a alegria de viver e conviver na dignidade, no respeito do outro, da família, da palavra dada. O país tem de regressar ao trabalho honesto, à disciplina e ao cumprimento da lei por todos. Será absolutamente necessário o fomento de políticas geradoras de emprego, fruto do investimento nacional e estrangeiro e da boa gestão da coisa pública. Temos de acabar com a exclusão de uns em benefício de outros. Temos de voltar a ser mais amigos, mais solidários, mais sérios, mais santomenses e abandonar os puritanismos interseiros, os falsos patriotismos e os falsos profetas. Temos de voltar a dormir de um sonho tranquilo, que não deixa lugar para o estresse, nem com medo de um amanhecer atribulado e frustrante. Podemos e devemos conseguir travar esse descalabo. Conhecemos os responsáveis, e nós, o povo, somos a maioria, e podemos tirá-los do tapete e a cadeira. Tanto a vitória como a derrota serão por conseguir da nossa inteira responsabilidade. O meu desejo para 2014 é que todos os santomenses de Cauê a Pagué, os santomenses que vivem na diáspora, jovens e adultos, se ponham de pé para marcharmos juntos e lutar abnegadamente para resgatar o futuro, um futuro melhor. Não há a menor dúvida que esse futuro melhor está ao nosso alcance, embora sistematicamente adiado pelo mesmo grupo que nós conhecemos, esse futuro é possível e os santomenses o merecem. Do fundo do meu coração, desejo a todos os santomenses, sem qualquer exceção, um Feliz Natal, na Paz e no Amor, e um bom ano de 2014, que augure, representará para o nosso povo maravilhoso, um ano de mudança radical e efetiva. Que Deus abençoe o santomense e todos os seus filhos, que estejam eles onde estiverem. Que Deus abençoe o santomense e todos os santomenses.